Olá pessoal, muito bom dia Estamos aqui na nossa obra no começo do dia A galera está chegando aos poucos lá em baixo Nazareno, Pingo e Fabrício A galera está chegando Olha o sol aí gente Muita novidade aí para passar para vocês Aquilo ali é uma obra do amigo meu, está aqui do lado Ali é uma tinta térmica naquele telhado, está vendo? É uma tinta térmica ali, naquele telhado Está sendo feita uma reforma ali E vai ter até um trabalhozinho que a gente vai fazer ali Vou mostrar para vocês Bom, mas deixa eu mostrar para vocês aí Para vocês Deixa eu mostrar para vocês os nossos trabalhos aqui Bom pessoal, isso aqui é a nossa última laje Efetivamente é a laje que vai ter um telhado Um telhado embutido E Eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui Quando nós começarmos a trabalhar aqui Eu vou exatamente ficar de olho nessas poças, está vendo? Essa nossa laje está nivelada Mas a gente sabe que No desnível Que tem no concreto Para a profundidade maior É onde a água Ela acaba Ficando E secando por último E exatamente nesse ponto aqui Ou também em outros pontos Que já até secaram Está vendo? Você já não vê nem mais vestígio de água Por exemplo aqui Isso aqui de repente até ontem Hoje é segunda-feira, tá pessoal? Se vocês entenderem Talvez até ontem tinha água aqui ainda Então olhando para cá Para essa poça Eu quero pegar o finalzinho Dessa poça Porque eu vou marcar E nesse ponto mais profundo Eu vou deixar aqui alguns drenos Uns 3 a 4 drenos Tá? Como prevenção Nas possibilidades De uma telha quebrar no futuro De Vamos dizer que Passe algum Cano hidráulico Por baixo desse telhado Se bem que eu acho que não vai passar Nosso projeto não está para deixar Caixa d'água Exatamente aqui nesse ponto Porque a nossa caixa d'água Vai ficar ali Naquela laje ali Está vendo? E aí a água Para essa poça Parte aqui Desse andar Aqui debaixo Da cobertura Vai ser pressurizado Até então Mas De modo geral Se coloca a caixa d'água Debaixo do telhado Da casa Então a gente sabe que Acontece de cano quebrar Algum vazamento Alguma Alguma Borracha Do parafuso Que A gente fixa a telha Pode estragar E Por aquele caminho ali Aquela rachadura Aquela fissura Entra água Para que não haja Um transtorno De Quem sabe Uma situação dessa Estragar Gesso Os móveis Das dependências Dessa cobertura E também Da sua obra Coloca isso aqui Funciona Funciona Eu acho que Vou pegar pessoas Que pegaram casos Que se tivesse um Dreno como esse aqui Interligado as águas Pluviais Não vai voltar cheiro Não vai nada Só fazer um trabalho Direitinho Acabou Estourou um cano Por baixo De uma laje Numa situação Que tenha tubo Ou Uma pedra Alguém jogou uma pedra O vento Sei lá Arrancou a telha E aquela água Não vai ficar retida Na laje Por causa desses Drenos Tá bom Beleza Então pessoal Meu povo Estamos com força Total agora Em 2019 Tá Bom trabalho Para todos vocês Felicidade Bons Trabalhos Para que você Feche Bons negócios No seu ramo Profissional Tá Talvez O nosso maior Público Inscrito Seja Construtores Tá Mas Nós temos muitas pessoas Que não são da área Da condição civil Mas que são amantes Da condição civil Gostam Tá Sucesso também Na sua profissão Não deixa de dar o seu like Tá Importante para nós Deixar um comentário Tá E de se inscrever No nosso canal Caso você não seja inscrito E eu vou deixar No nosso canal